Música O Selmo recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista do filho em plena pandemia e em processo de mudança para Cuiabá. Foi difícil, a pandemia realmente trouxe essas limitações, o tratamento logo na sequência, quando a gente teve a oportunidade, que houve essa abertura, a gente teve a oportunidade de levar para o atendimento adequado, trouxe o desenvolvimento necessário, o deslocamento de cidades, como foi o meu caso, eu saí de Maceió e fui transferido para Cuiabá, também trouxe uma dificuldade na interação com o atendimento local, sentimos, é claro, algumas diferenças, mas com o passado tempo a gente acabou encontrando o atendimento adequado e hoje nós temos uma convivência muito boa com a nossa criança, com a escola onde ele frequenta, com a sociedade de um modo geral. Esse sentimento de tranquilidade, de êxito, ao poder oferecer ao filho as condições adequadas para o seu desenvolvimento, é possível porque o Selmo mora em uma capital em que o acesso às terapias é mais amplo. Infelizmente, para quem mora no interior do estado, a realidade costuma ser diferente. A gente tem muito pouco neurologista infantil aqui, neuropediatra, a gente tem dois que atendem num centro de habilitação aqui no Correia, que é o doutor Augusto e a doutora Alzira, e a gente tem a doutora Marcia, que atende no Hospital Julio Milha. E no interior a gente tem uma grande falta. O que muito acontece também é que alguns municípios contratam algumas neurologistas infantis para estar atendendo esse público de pessoas com deficiência, mas ele é de extrema importância porque ele é o primeiro passo para a gente poder ter um diagnóstico. Aí muitas crianças, adolescentes, eles vão necessitar de um atendimento psiquiátrico, que também a gente tem muita falta aqui no nosso estado. Às vezes tem muito particular, mas pelo SUS é muito difícil. Tem outros profissionais também que a gente podia destacar, que, por exemplo, que são fundamentais para o acompanhamento, para o desenvolvimento da sua filha, por exemplo, e que você sabe que no interior os pais não têm esse acesso? Terapia ocupacional, porque, até falar bem em breve, às vezes, para nós, é tão fácil abrir um botão, fechar um zíper, colocar água num copo. E a terapeuta, ela vai ensinar os nossos filhos essas atividades. Ir ao banheiro, ter todo esse cuidado. E cada avanço é uma grande conquista para nós. Então, assim, fonodiólogo, tem psicólogo em muitos municípios, mas não tem as especialidades na área do autismo. Então, precisa ter uma formação também continuada desses profissionais. E nos municípios, tem a falta deles. Ciente dessa situação, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que visa garantir às pessoas com transtorno do espectro autista e, seu acompanhante, gratuidade no transporte coletivo intermunicipal. O senhor sabe da demanda que é hoje e da necessidade que tem a pessoa com espectro autista de fazer o tratamento, principalmente aquele com autismo severo. Precisa desse tratamento ser feito. E hoje, o local que nós temos é Cuiabá. E aí, às vezes, nós temos ele lá em Vila Rica, precisa vir a Cuiabá fazer, pelo menos uma vez por mês, fazer esse tratamento. E, infelizmente, tem dificuldade financeira para isso. E nós estamos fazendo essa propositura, projeto de lei, buscando a isenção nesse transporte intermunicipal para a pessoa com o transtorno do autismo e o seu acompanhante. Para a presidente da Associação Amigos dos Autistas de Mato Grosso, essa iniciativa pode ser o diferencial na vida não só da pessoa com o transtorno do espectro, como também de toda a sua família. Eu, como mãe, eu não tenho nem palavras, né? Porque é muito difícil. A gente passa por tantas coisas, às vezes até preconceito da própria família, e não ter o atendimento, a gente sabe que atrasa todo o desenvolvimento deles. E a gente tenta dar o nosso melhor. Muitas vezes a gente não consegue, por a gente não ter, até mesmo aqui no município de Cuiabá, e que deveria ter para atender a gente, não só o autista, mas todas as pessoas com deficiência. Legenda Adriana Zanotto